Música Oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Nesta terça-feira o dia pode começar com muitas nuvens e condições para a garoa, porém no decorrer do período o ar mais seco ingressa sobre o estado e proporciona uma melhora gradual do tempo, ocorrendo intervalos com a presença do sol. As temperaturas ficam agradáveis durante o dia e em direção à noite apresentam redução. Em Lagiado a mínima deve ser de 16 graus e a máxima pode chegar aos 25. Em Teutônia a mínima deve ser de 15 graus e a máxima nesta terça-feira também alcança os 25 graus. Música Oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Música Música Música